Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander Free, tá certo? Tá dando maior ibope aí na mídia falando desse cartãozinho aqui, o Santander Free então eu vou falar com vocês sobre este cartão que é o momento, né? Tá sendo falado muito dele nas mídias aí, nas revistas mais importantes aí do país e eu vou falar com vocês desse cartãozinho que fala que ele é livre de anuidade se você gastar 100 reais mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e também no Telegram não deixe de clicar no sininho, pois quando o vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os nossos vídeos aí, tá certo? Vamos lá então falar desse cartãozinho que está na mídia total aí Recentemente saiu na revista, nas mais importantes aí informando que uma lei, um grupo de associação entraram com uma ação e conseguiu uma liminar impedindo que este cartão uma lei impedindo que este cartão não fosse comercializado mais pelo Santander e os clientes que tenham esse cartão conseguissem a anuidade free para sempre, né? Por outro lado, veio uma outra liminar barrando essa medida número 1 Então, ou seja, voltaram a estaca 0 novamente porque o Santander continua autorizado a vender o cartão e continua a regra dos 100 reais que eu vou explicar para vocês aqui no canal, tá certo? Vamos lá entender como o Santander lançou o cartão free Então, este cartãozinho, na época, ele não tinha anuidade Ou seja, todos os clientes que tinham esse cartão na época vinha aquele cartão light, inclusive o Mastercard light, lembram? O vermelhinho Então, vinha também o cartão free E esse cartão não tinha anuidade, tá certo? Então, a pessoa tinha o cartão e ele era isento de anuidade para sempre Depois vem uma nova política é colocando que para ter esse cartão isento de anuidade você precisa de gastar 100 reais por mês Ou seja, você gastando 100 reais por mês você fica livre da anuidade dele, que é desse cartão, tá certo? Pois bem, o que houve? Houve essa reviravolta aí que eu acabei de falar para vocês Então, eu vou explicar para vocês os benefícios do Santander e aí vamos ver no final se vale a pena ou não, tá certo? Então, para ter esse cartão aqui hoje na bandeira Mastercard porque o Visa não está sendo comercializado por enquanto para o varejo Então, basta a pessoa ter uma renda de 500 reais sendo cliente do banco e não cliente do banco, 937 reais não sendo cliente Pelo site você pode solicitar esse cartão não sendo correntista Tá certo? Sendo correntista vem na função débito e crédito não correntista apenas na função crédito Tá ok? Pois bem, a cada 100 reais em compra mensal você fica livre da anuidade, tá ok? Você não gastando 100 reais por mês Ou seja, você não gastando 100 reais por mês você vai pagar 12 parcelas de 29 reais Então, fica 12 parcelas de 29 reais anuidade desse cartão Free Gold porque ele é da variante Gold com os benefícios da Mastercard Então, tem lá garantia estendida tem seguro de compra, seguro de locação de veículo tem seguro de viagem tem seguro de todos os tipos aí tem todos os benefícios da Mastercard referente à variante Gold desse cartão Tá certo? Tem alguns benefícios como garantia estendida seguro de compra, seguro de viagem todos os benefícios do cartão Gold pela Mastercard você também tem você pode usar ele internacional comprar ele em sites do Brasil e do mundo todo internacional tem cartão adicional com esse cartão e a cada 5 reais gasto na função crédito desse cartão Então, a cada 5 reais gasto na função crédito desse cartão você ganha 1 ponto no programa Esfera do Santander Então, a cada 5 reais, 1 ponto que vale no programa Esfera do Santander que você pode juntar e trocar por produtos ou por milhagem, caso você queira também os benefícios, tá certo? E quem tem o Visa, a mesma coisa pelo Visa, tá ok? Você pode controlar, além disso, também tem desconto de 50% no cinema é que tem parceria com o cinema do Santander, tá ok? Então, quem é cliente de Santander seja qual for o cartão tem parceria aí com o cinema e aí você pode ganhar 50% de desconto Então, pessoal, estes são os benefícios do cartão não é uma anuidade boa, né? para um cartão da variante Gold 348 reais de anuidade se você não gastar 100 reais por mês você vai pagar 12 parcelas de 29 reais vai dar aí 348 reais no ano é uma anuidade cara com variante Gold de um cartão então, ele só se torna vantajoso para quem realmente for gastar 100 reais por mês ou gastou 1.200 reais em um mês parcelou em 12 vezes 100 reais por mês na fatura fechou a fatura 100 reais por mês você está livre da anuidade só nesse caso que vale a pena ter o cartão caso contrário, ele vai ser um cartão com anuidade muito alta pela variante dele tá certo? 348 reais é a anuidade de um cartão Platinum com benefício maior 1.5, 1.8 até 2 pontos por dólar gasto, né? aqui é 5 reais por ganhar um ponto vale a pena, Leandro? já fiz um vídeo uma vez falando que não agora, nesse vídeo eu falo da seguinte forma vale a pena se você gastar 100 reais por mês se não gastar, não vale a pena porque você pode ficar livre da anuidade como um outro cartão que não paga anuidade você pode ficar livre da anuidade se gastar 100 reais por mês aí sim vale a pena ter o cartão Santander Free tá bom? quero ter conseguido esclarecer para vocês os benefícios e se é bom ou não o cartão do Santander Free vamos lá então mandar uns abraços um abraço para o meu amigo Rafael de Curitiba um grande abraço, meu irmão para a Jane Faria Santos de Pirituba Jane, prometido aí o abraço para você minha querida o William José também aí de Pirituba um grande abraço, William o Juscelino Justino de Barreira no Ceará um grande abraço, meu irmão e para todos do Ceará que nos seguem aí tá bom? e para os nossos amigos aí da empresa Tela Som Eventos um grande abraço aí na Paraíba um grande abraço para vocês meus irmãos aí nordestinos tá certo? e para todo Nordeste em peso aí que acompanha nosso canal aí que eu sei que a nossa audiência é muito grande no nosso canal aí no Nordeste tá certo? pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí